e aí pessoal beleza mais um vídeo nesse vídeo aqui vai ser uma dica e vai ser sobre o fixo fixo de slip então esse é um arquivo aí né esse arquivo aqui ó fixo de slips então ele vai aí né consertar o som profundo aí do chão redmi note 4 midiotec tem esse problema aí né que acontece de o aparelho aí né gastar muita energia quando for no outro dia a bateria já tá quase acabando então com esse arquivo vai resolver esse problema aí da bateria aí não vai ficar gastando muita energia né então vocês vão entrar aí no fórum mil e vocês vão digitar e fixo de lips no seu navegador aí vai ser vai aparecer esse primeiro endereço aí ó primeiro nome vocês clica nele aí vai abrir direto aí na da página aqui está né o top aí do fórum é falar sobre esse arquivo fixo de slip então vocês aí vão ter que instalar via recorrer via tw recorrer como vocês precisem de ter acesso aí né ao tw recorrer então pessoal aqui ó no fórum mil e é essa pessoa aqui que o postou né esse top aqui na forma é falando sobre esse arquivo né que podia resolver muitos problemas aqui né para o chão redmi note 4 e até também com energia bateria e então é aqui ó tá ouvindo é o site aí um tal download vocês vão ter que entrar aqui nesse livro eu vou entrar aqui tá entrando o site então pessoal quando vocês aí instalar esse arquivo aí pelo tw recorrer vocês vão notar aí onde tem uma diferença eu fiz aqui o teste né está nesse arquivo e notei uma diferença né que a bateria antes tava gastando muito rápido e agora tá durando mais um pouco que não tá gastando tão rápido aqui como vocês podem ver né consertar o sono profundo no modo de espera então é aqui embaixo tá o download né tá opção de download tá aqui embaixo deixa eu deixar de ser mais aqui também ó esse arquivo aqui serve para essas versões de rum né a versão global a china a develop a erro e a multi então pode testar nessa linha ainda esse arquivo vai ter uma melhoria e desempenho é que tem que ter um shot screen né deixa eu abrir aqui pronto tem um shot screen mostrando aí o desempenho né deixa eu fechar então pessoal aqui tá o download é fixe de e aí você vão clicar aqui nessa opção para tá fazendo download aí do arquivo aqui está o arquivo eu vou salvar aqui na área de trabalho aí pessoal vocês salvo aí né se você tiver no celular né aí pronto aqui como eu tô no computador eu baixei ele aqui aí vocês passam ele para o celular se você tiver no computador né se tiver baixando pelo computador aí vocês passam aí para o celular o celular é eu vou aqui né passar aqui por celular e vou fazer o procedimento para vocês virem pronto pessoal aqui de volta aqui no celular o arquivo aqui já tá aqui né eu vou aqui reiniciar para o modo T da URP Recurso ok E aí 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 Pronto pessoal, entrou aqui no modo TWMP Cuba, vamos aqui instalar, vamos aqui procurar o arquivo aqui, o meu está aqui na memória interna, deixa eu entrar aqui, aqui está ele, e aqui está o arquivo, fix, dips, lips, então esse é o arquivo, vocês vão clicar nele, e aqui vão dar o swipe, deslize para a direita e solta, pronto pessoal, terminou, é bem rápido, instalado com sucesso, agora pessoal já podemos reiniciar o sistema, ok? Tchau, tchau. Pronto, o celular reiniciou, então pessoal, agora vocês vão testar no aparelho de vocês, e vocês vão notar aí, uma grande diferença, quer dizer que o fix, dips, dips, vai consertar o sono profundo do Xiaomi Redmi Note 4 GT, aí vai parar com esse problema aí, de ficar gastando muita energia, que é o que acontece aqui, aí vocês vão notar aí uma grande diferença, após ter instalado esse arquivo, eu substituo aí, um arquivo aí chamado build prop, acho que é assim que fala, ele vai substituir esse arquivo, aí vai parar esse problema aí, né, que fica acontecendo nessa rua MIUI, então pessoal, eu vou estar deixando aí, né, na adição do vídeo, o link aí do arquivo fix, dips, dips, na adição do vídeo, para download, aí vocês testem aí, ok? Então pessoal, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente, também compartilha esse vídeo, valeu! Tchau! O que é isso? O que é isso?